Olá, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Gente, o vídeo de hoje é o que o vídeo de hoje? É blog de faxina, entendeu? São 8h50. Meu relógio é doido, né? Vocês já viram. Mas são 8h50 da noite. O relógio, ele é atrapalhar, entendeu? É de noite, ele mostra que é de manhã. É de manhã, ele mostra que é de noite. Mas vou provar, que eu sempre provo pra vocês. Hoje não vai ser diferente, ó. Tá de noite, 8h50 da noite, tá bom? Não é de espreito amanhã, não. Não ia tá claro desse jeito. Eu passando ali no escuro, sem ligar a luz. Vocês nem me enxergam, né? Misericórdia. Mas o vídeo de hoje é vlog arrumando a casa. Amanhã eu vou viajar pra vinheta. Eu tenho a vida de arrumar a casa hoje. Daqui a hora que a princesa vai dormir pra viajar amanhã, meu amor. Não sei, mas deixa eu mostrar a zona que tá aqui pra vocês. Pera, 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 pera. Vamos parar tudo aí. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e dar a notificação e me seguir nas redes sociais. Em vim no Instagram e em vim no TikTok. TikTok, sai. Eu ouvi você repetindo, eu ouvi. Se você não repetiu, você pensou. Tá bom? Porque esse aqui já pegou, entendeu? Brincadeira, gente. Mas é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e dar a notificação e me seguir nas redes sociais. Em vim no Instagram e em vim no TikTok. Deixa eu mostrar pra vocês a zona que tá isso aqui. O estado desse quarto, gente. Tá tudo jogado aqui por cima. Ó, o boy, ele fez a boa. Ele tirou a sopa que eu lavei do varal e dobrou. Nessa compensação o resto, ó. Gente, eu tenho um toque de bagunça. Toque, toque, toque. As coisas só tá nessa zona porque hoje eu fiquei escrevendo, anotando... Bom, pode ver que o caderno tá aqui. Fiquei anotando ideias de vídeo pra vocês aqui, entendeu? Fiquei anotando ideias de vídeo, ideia de coisa. Certo que a gente tem um cronograma, a gente segue o cronograma. Por trás da gente, na agência, tem gente que cuida das nossas coisas, entendeu? Então a gente tem um auxílio top. Que é bom que a gente não se perde tanto. Mas eu tava anotando algumas ideias ali, enfim, né? No meu caso, as coisas do boy ali. Daqui a pouco tá morando aqui, entendeu? Daqui a pouco tá morando aqui. Tá largando as coisas aqui. Brincadeira, gente. Vou mostrar aqui a cozinha pra vocês. Por aqui tá tudo ok. Porque a louça eu já lavei, graças a Deus. Graças a Deus a louça tá lavada, entendeu? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou organizar tudo aqui, tirar tudo aqui de cima. Que eu tenho toque, entende? Que eu não corro de coisa na minha visão. Sem agonia, eu saio escondendo tudo. Igual tipo ali. Churrasqueiro, enfio atrás da boca que ninguém vai ver. Eu saio escondendo tudo. Tipo assim, as garrafas que a gente bebe as coisas, enfio ali. Guardando tudo ali, entendeu? Até o momento de jogar fora, que eu esqueço. Mas já tem lixo acumulado aqui. Já tem lixo ali pra ir pra rua hoje, entendeu? Tem um tapete aqui que coloquei na cancha daqui que ficou branquinho. Vocês precisavam ver a cor que tá isso aqui. Aí tem água aqui no tanquinho. Que eu preciso estirar. Resumindo, parece que as coisas estão feitas, mas na real não estão feitas, entendeu? As coisas tá desfraçadas. Então no vídeo de hoje eu vou arrumar rapidão isso aqui. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver como vai ficar. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque a casa é pequena. Deixa eu mostrar pra vocês. É segredinho, viu? Espero que não tenha homem assistindo esse vídeo. Não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Aquele short ali. E aquele bode. Sujou de menstruação. Delícia, né? Tava lá de boa na sorveteria. Meu pai, minha mãe e o boy. Aí eu chego no banheiro e eu... Tá vermelho. Moisés! Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas vamos começar esse vídeo. Bora arrumar a casa. Porque já são... Falta seis pras nove da noite. Olha a hora que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Daqui a pouco vai chegar algumas comidinhas aí. Pra nós com ver parceria. Ver algo. Respeito. Eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, bora começar esse vídeo. Gente, eu vou começar tirando tudo que está no chão. Olha a parede estourando aqui, ó. Vai já tá pra vocês. Eu vou começar tirando tudo que tá no chão. Eu vou passar uma comissona nesse chão aqui. Vai sair poeira até de onde não tá saindo. Mas eu vou começar tirando aqui as coisas do chão. Entendeu? Aqui se tá na cama, entendeu? E é isso aí. Tava pra botar as coisas do chão. Mas eu vou enfiar o cabelo no chão, né? Ninguém tá vendo ele não, né? Tem cara de ver. Vou mostrar pra vocês. Eu ganhei os panos de prato. Minha mãe me deu pano de prato. Eu ainda nem vi. Vocês veem. Eu não tenho medo de nada. Ela me deu os panos de prato. Eu disse, olha. Que lindo. Vou mostrar lá nos stories pra vocês. Então me acompanhem lá no Instagram. Que tá passando aí embaixo. Vou mostrar os panos lá pra vocês, tá bom? Lá tem um destaque só de coisa da casa. Então eu só posto coisa da casa lá, entendeu? Vou ver agora mais um vídeo. Gente, já tirei tudo do chão. Só não tem como tirar a mala porque a cama não tem mais espaço. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tirei tudo que tá no chão. Tem o braz aqui. Ó, tirei tudo. Chega, ficou em espação. Olha isso aqui, gente. Deus, a cor desse chinelo do menino, meu Cristo. Vai ser lá que a casa tava suja. Se não tivesse sujo, o chinelo branco não estaria preto, entendeu? Não mudaria de cor assim do nada. Mas aí deixei a mala ali. Aí faz aqui. Gente, eu coloquei internet agora. Eu tô feliz. Gente, eu sou toda idiota. Eu consigo comprar uma coisa. Eu já tô... Ai, meu Deus. Consegui isso. Vou conseguir aquilo. Mas enfim. Já coloquei tudo aqui. Agora eu vou passar a vassoura. E vocês acompanhem aqui. E, gente, aqui está eu gravando pro canal. E olha que chegou pra mim. Pessoal, meu povo. Olha só. Isso aqui que é a crepes. E muito mais lanches mandou pra mim, né? Viu meu sacrifício. Eu me matando, arrumando a casa. E mandou um lanchezinho pra mim. Mas é isso. Ou até arrumar a casa correndo pra não poder comer. Que tô com fome, entendeu? Só almocei hoje. Almocei era ruim e pouco. Porque eu almoço sempre quando o boy vem almoçar, né? É isso. Eu vou terminar aqui rapidão. Pra mim comer meu lanche. Gente, agora. Terminando de enxergar os tapetes, né? Que eu tinha colocado na cama de daqui, ó. Agora eu só vou virar daqui. E colocar no varal. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Arrumando a zona. E tá aquele quarto. Tipo assim, tá varrendo. Mas aí eu vou passar um pão no chão, né? Precisa lavar o banheiro também. Mas eu sei. Vocês vão acompanhar na agenda. Gente, o boy acabou de chegar aqui. Isso vai ser pra vocês. Deixa eu falar, meu amor. Deixa eu te falar. Você vai trabalhar. Que eu estou arrumando a casa. Você não vai entrar na casa assim, não. Vem cá. Olha o que tem ali esperando pra você levar. Lá fora. Muito bem. Todo mundo que vem aqui tem que trabalhar, meu amor. Tá pensando o quê? Pensando o quê? Tem que levar o lixo. Deixa eu te falar, vida. Olha aqui. Quando você voltar, eu tenho uma surpresinha pra você. Você vai gostar. Aí tá pensando. Ah, você é de lingerie. Brincadeira. Vai lá. Ótimo. Beijo. Obrigada. Daqui a pouco tem um presentinho pra você. Olha aqui que eu tô mandando aqui. Tô bonito. Agora vem cá, vem. Cadê a minha compensa? Cadê? Cadê? Você só faz as coisinhas. É você? Você só faz as coisinhas em troca. Então, né, bonito? Vem. Pode vir. Pode vir. Tem que ter uma motivação. Cadê? Olha aqui. Olha o que tem pra nós. Olha o que tem pra nós. Tem comida pra nós. Olha que delícia a vida. Gostou? Já comeu, meu amor? Ah, respeita. Como é que eu vou namorar uma blogueira? Não é? Tio bom namorar uma blogueira. Sensacional. Tá bonito? Tá aprovado o lanche? Tá. Dá até com a chamagem em eles estão. Ah, eles estão gostoso. Oi, gente. Voltei. Toda linda, toda bela pra vocês. Ai. Brincadeira, né? Deixa eu falar. Vou passar a pano agora. Deixa eu contar pra vocês. Eu não tenho pá pra poder pegar lixo. Então se você aí mora na casa da sua mãe, do seu pai, não sei, da casa que você mora e você não tem pá pra pegar o lixo, o que você faz? Pega um papel higiênico, junta lá o lixinho. Pega um papel higiênico, junta tudo e joga no lixo, entendeu? Que é isso que eu faço. Se eu não tenho pá, então eu faço isso. E agora eu vou passar pano. Porque não adianta nada. É só passar a vassoura, né? Tem que abaixar o pó dessa casa. Então a gente vai passar o pano agora. Toda linda, toda bela. Já coloquei ali o pano no rodo. E agora eu vou passar. Já coloquei o desinfetante. Eu vou mostrar pra vocês a cor do meu pé. Será que a casa tava limpa? Será? Olha a cor do pé. A prova que a casa tá limpa é o pé. Mas é isso. Se eu passar o pano aqui, vocês vão ver aí. Tá bom isso. Tudo bem com vocês? Voltei. Gente, eu dormi. E o pai parou pra comer. E aí a gente ficou conversando, né? Eu acabei dormindo. A casa de sombrio, no escuridão. Que tá a hora, né? 5h50 da manhã. Que vocês sabem, né? Meu relógio aí é mugado. Ó, acabei de soltar a água pro tanquinho. Não vai dar pra vocês verem. Ó, fazer viagem. Dá pra vocês verem. Vendo, acabei de soltar a água do tanquinho. Porque toda vez que eu viajo, eu coloco ele pra dentro de casa, né? E aqui já está o coto. Vou colocar pra fora. Tipo, eu não vou mostrar o quarto agora. Porque o bumbum tá dormindo. Então eu vou esperar ele acordar. E mostro pra vocês como ficou. 9h. Amanhã, gente. Que eu dormi. A hora que eu acordei. Certo, eu vou viajar 8h. Acabei de dar 6h da manhã. E 8h eu vou viajar. Então, em condição de lavar o banheiro. E aí, meus amores. Amanheci o dia. São 6h30 da manhã. E eu aqui arrumando a casa. E como eu disse, eu vou pra vinheta ainda hoje, né? Mas a casa tá arrumada. O que importa, meu amor? Eu valorizo essa blogueira, tá? Que fica até de madrugada gravando. Que nem dorme, né? Porque eu não dormi. Eu cochilei ali algumas horinhas. E é isso, né? Bolsa lavada, fogão e um pininho. Nem mesmo o que. Com as frutinhas ali. Gente, eu coloco o tanquinho pra dentro de casa. Toda vez que eu vou pra vinheta. Porque eu tenho medo de eu pegar e carregar. Porque é muito leve, entendeu? O banheiro, eu tinha mostrado pra vocês. Eu não lavi, né? Mas tá aqui a desinfetância aqui. Vou ficar uma coisa agradável. Gente, aqui vai ficar uma coisa que vai chegar hoje. Mas eu não vou poder receber a condição pra vocês. Então, quando vocês assistirem esse vídeo. Essa coisa já vai ter chegado. Provavelmente vocês vão ver lá no Instagram. Então me sigam no Instagram pra você acompanhar, tá? Eu chamo-se ao quarto. O Banho tá dormindo. Mas eu vou mostrar. Parece que tá tudo do mesmo jeito. Não parece que eu arrumei. Não parece que eu arrumei. Né? Porque em casa você guarda a roupa. Parece que tá bagunçada. Mas olha aqui. Já arrumei a mão pra vinheta. Eu levo aquela mochila também. Essa lá. Mas é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação. E me sigam nas redes sociais. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Gente, comentem aí embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Pra mamãe fazer mais. Pra vocês acompanharem minha rotina aqui no dia de casa. Pra fazer as coisas. Mas é isso. Vou gravar outro vídeo que eu tô 6kg. Tá loucura, entendeu? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí